Meu nome é Tatiana Rorevitch, eu sou da Cê Pessoal de Teatro, sou atriz e diretora, dou curso de teatro também. Eu sou Juliana Capilé, sou atriz e diretora Cuiabana. A gente já nasceu com essa veia, né? Cuiabá, eu amo Cuiabá! E minha história no teatro começou aqui. Meu pai contratava o Grupo Gambiarra, Lil Arruda, pra apresentar espetáculos nas festinhas que a gente tinha em casa. Então, assim, isso fez parte também da minha criação, sabe? Da minha educação teatral. Então, isso me constituiu. Mas tem isso, eu tive que sair de Cuiabá pra poder estudar teatro, né? Que até hoje não tem uma faculdade. É a única capital do Brasil que não tem uma faculdade de teatro, sabe? Não que... Eu não acredito que um curso de teatro vá formar artistas. Eu acho que é o lugar que forma artistas. Mas eu acho que um curso dá aquela pegada do mercado, sabe? Bota pessoas, faz coisas acontecerem e, principalmente, insere a gente em um contexto nacional. Porque eu acho que os nossos artistas aqui, eles se formam na bagaça mesmo, sabe? Eles se formam fazendo. Claro, muitos cursos, o pessoal vai atrás. Não é só na prática. Mas tem essa pegada do suor, sabe? Do trabalho mesmo. E que eu acho que isso faz bastante diferença no produto que a gente tem. O que você vai ser quando você crescer? Aí eu falava, gente, não sei. Verão, né? É, eu falava, eu quero ser uma estrela. Aí minha irmã mais nova falou, se a Tati vai ser estrela, eu vou ser uma lua. Teatro era a única coisa que eu conseguia fazer. Eu lembro de ir em escola, quando eu era pequena. A única coisa que eu lembro que eu fiz, assim, que foi muito bem feito, foi uma cena de teatro. E aí foi, entrei, comecei desde o primeiro cursinho, que eu tinha, o quê? Uns 16 anos. Toda a minha formação é em teatro. Desde 2011, a gente tá com esse intercâmbio com o Ode em Teatro, que é da Dinamarca, que, pô, é dirigido por Eugênio Bárbara. Um cara que a gente estudou a vida inteira, estudou na faculdade. E que a gente já, pô, lemos os livros. Era o cara, é o cara, eu acho. Depois disso, a gente já fazia o Núcleo de Pesquisas Teatrais, que é um seminário. Desde 2009, a gente começou a fazer isso. Teve vários formatos, tanto um mês de oficinas, quanto uma semana de oficinas, sempre tentando trazer pessoas diferentes pra discutir o teatro contemporâneo. Então, teve um que a gente chamou arquiteto, a gente chamou pessoal do audiovisual pra falar sobre o seu trabalho e como que você pode utilizar isso dentro do teatro contemporâneo. Do teatro que a gente faz. A gente tinha essa vontade, pô, vamos chamar alguém do Ode pra fazer o núcleo aqui, né? Pra participar do núcleo. Nessa época, eu trabalhava no SESI, área de cultura, ajudava na Secretaria Estadual de Cultura. E aí, a gente juntou forças entre as instituições, mais município, não sei o quê, conseguindo fazer o que foi o primeiro encontros possíveis. Porque era uma dificuldade a gente ter um grupo dessa envergadura aqui no Estado. E a gente queria isso. E foi possível. E foi possível. Não funciona, Mato Grosso, ter um ou outro artista que se projete, sabe, nacionalmente. A coisa tem que acontecer assim. É uma leva. É uma revolução. E é isso que a gente tá sentindo, assim, artistas se posicionando, mostrando a que veio. E é muita gente com personalidade, sabe, com material mesmo, com sustância. Com diferenças. Com diferenças. Com diferenças de pegar. É, essas linguagens diferentes, essa diversidade que a gente tem. Os grupos também, por mais que o grupo se ressurgiu, pô, o fúria aí, sabe, isso é demais. E muita coisa boa, muito curso, né. André De Luca tem curso, Wilson de Oliveira tem curso. Tem muita coisa, né, no circo, dança, o pessoal da dança tá chegando. Sabe, essas coisas, assim, tudo vai criando um mercado, né. Vai criando uma, sabe, uma cena, realmente. Ah, não mandou. É, eu vou é. Baco, baco, baco. Obrigada, cidadão.